Fala aí seus coteiros, Pichu velho aqui de novo pra mais um vídeo, galera, de Brawl Stars Só que o vídeo de hoje, velho, vai ser um pouquinho diferente que o vídeo de hoje, galera Vai ser de Gartic, Gartic, sei lá como fala esse bagulho aí Que é um jogo onde você tem que desenhar e as outras pessoas tem que adivinhar Pra gravar esse vídeo comigo, quem tá aí na call é o Lucas Games, galera, dá um salve aí, Lucas E aí, rapaziada, tamo junto Galera, o canal do Lucas vai estar aí na descrição, se você não conhece, passa lá, não esquece, velho E a Tainá também vai estar gravando, mas a Tainá não vai falar nesse vídeo Mas ela vai estar aqui na sala desenhando, tentando, né, porque a gente aqui vai estar uma negação, galera A primeira parte desse vídeo tá lá no canal do Lucas Então se você quiser acompanhar mais desse conteúdo que tá muito top, vai lá no canal dele Beleza, e é nóis, bora começar E é nóis, rapaziada Vamos lá, galera, já tá aqui na minha vez Ó, vocês já tão vendo aí o que eu tenho que desenhar, eles não tão vendo Mano, agora como que desenha esse bicho, velho Eu juro que eu não faço, mano, a menor ideia, cara Mano, eu não sei, eu perdi a vez Ué, desenha uma coisa que presta Ah, eu perdi a vez, velho, eu fiquei esperando aqui pra ver como desenhava, eu perdi a vez Tinha que apertar em desenhar Meu Deus do céu Agora vem da Tainá, bora Já deu pra ver que eu mando esse jogo, mas tá bom, bora lá Pulou pra vez da Tainá, galera, Tainá pelo menos desenha um pouquinho melhor que eu e o Lucas Que eu e o Lucas aqui, eu ia falar pra vocês Tá triste Parece na escola, quando você vai desenhar aqueles bichos de graveto, tá ligado? É a mesma coisa, parece que pra desenhar uma pano a gente faz um graveto O Lucas tá triste Aí vai adivinhar na sorte, ó Vamos ver, a Tainá pelo menos é melhor Não, mas o Lucas Eu sou o que mais desenha aqui Eita, nós, um xeringã, velho Que isso aí? Xeringã não Que isso, velho? Um xuriquém ali, velho Eita, nós Ah, já sei Ah, não sei não Não, não é Meu Deus do céu, o que que é isso, velho? Ah, eu vou chutar aqui Meu Deus do céu, o que que é isso? Não, dá uma dica pra Tainá, se é um modo de jogo ou Brawler Dá uma dica, dá uma dica É um modo de jogo ou Brawler? Modo de jogo? Meu Deus Ah, mano Eu acho que eu sei Eu não acertei? Ué? Ah, já sei Não, eu já coloquei, não foi? Acertei Não, mano Ah, respeita o pai, galera Consegui, consegui, consegui É, começa com o C, velho Esses bagulhos aí, o que que você acha que é? Não, você mandou bem, mas era difícil você pensar nisso Porque a gente tá pensando em Brawler Não, mano, não é possível Vai, começa com o C, velho Que tá moscando Ah, mano O modo que a galera mais gosta, velho É, o modo que a galera mais gosta ainda E, galera, ó Ó, vamos fazer um jogo Antes de cada desenho Antes de eu escrever aqui o que é Comenta aí embaixo se você adivinhou, velho Se você conseguiu descobrir qual que é Comenta aí embaixo o que que você achou Ou se você também não descobriu, né? Vai comentando o que você acha que é, beleza? Então, vai comentando Vamos ver, é a vez do Lucas agora, velho Se prepara que agora é só na adivinhação, velho Eu quero ver a galera acerta esse Brawler aqui Eu quero ver a galera acerta esse Brawler Bora ver, galera Na moral O bicho desenhando parece, mano O meu cachorro desenhando, velho Maluco Olha isso, olha lá Começou Começou a obra de arte, velho Fizou um ovo Vamos ver o que que é O olhinho dela O olhinho Olha o tamanho do bagulho O olho Meu Deus Que isso, mano Meu Deus do céu, velho Não dá O mouse é muito sensível Ela sai fora Eu sei que me dizia mal Nossa senhora, velho Mano, não sei o que que é, galera Piper Acertei de primeira Me dizia, velho Não, não é possível Ah, também o olho é muito fácil, velho É só fica com gostinho Nunca mais, velho Nunca mais De primeira, mano Ah, você é louco Cês viram que o pai é brabo, né, galera Mas vocês viram que eu sei desenhar Por isso que eles já... Sabe desenhar nada, galera Nunca que eu tava pra acertar Vamos ver, galera Agora é minha vez, Ana Desenhar, desenhar Já vou clicar em desenhar Como que eu vou desenhar isso Eu vou começar fazendo Essa parte aqui, galera Que vocês vão saber o que que é Ó Cê é louco, mano Cê é louco Se falar que não tá perfeito, mano Não, o que que é isso? Ó Cê é louco Não, sério, meu mouse tá muito lento, velho Ou tá muito sensível Ó Cê é louco, galera Não, fala sério Fala sério Se esse não foi o melhor desenho que teve hoje Ó Ué Não é Ó Ó Ó Ó Cê é louco, mano Ó, não Fala sério Ele tá perfeito Meu Deus Eu quero ficar uma bosta Agora ficou péssima, velho Nossa, peraí que agora eu vou ter que fazer aqui o olho, ó Fazer o olho aqui, ó Que isso, velho? Cê é louco Meu Deus, velho É um bicho detonado É um bicho detonado É um bicho detonado Acertei Meu desenho eu comecei bem Depois eu acabei errando um pouquinho o tamanho, mano Ficou com a Bibi com gigantias E ele segui lá Ai, mano Vamos lá Vamos ver a Tainá, então Falou mal de mim Vamos ver se agora vai conseguir Ih, já sei Uh Ó Ó Ó Eita, não é, galera É um gato, hein Poxa, mas então é um gato, velho É um gato agora no Brawl Stars Meu Deus, velho Que que é isso, mano? Ué Meu Deus, velho Ah Não, não, não Vai, 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 vai Ah, já sei, já sei Não é esse? Ué Que? Meu Deus, velho Não é? Ah, velho Como assim tá perto, cara? Ah, já sei Ah, moleque Ah, não Sai fora Não vale isso, velho Meu Deus, velho Não, não Não é possível, velho O que que você colocou? Vai escrever errado, mano? Não, não escreve errado Ah, vai Cadê? Meu Deus, velho Como que tá escrito, galera? Não tá escrito só send É send alguma coisa, mano Ah, velho Send doido Vai, coloca Aê Acertei Vai, mano O bicho é maluco Por que que ele colocou Send doido Mano, não é possível Alguém me explica Por que, mano Por que você fez isso, velho? É porque a gente Vem tá falando É possível Se algum brawler não for É porque tem doido No final Vamos lá, galera Vez do Lucas Vamos ver Então começa, né Meu Deus Verde, velho Que brawler que é verde, galera O que que é isso, velho? Um fantasma Agora você vai acertar, ó Mas não tem fantasma No Brawl Stars, velho Meu Deus, velho Ah, aê Não Não é? Meu Deus Meu Deus, velho Tá indo lá Spike bêbado Ah, não Mano, ele tem doido, velho Endoido Não, não vale Não vale Galera, se você espancou ele assim Não vale Spike bêbado, velho Tá maluco, velho Como que vai acertar Spike bêbado, velho O cara, mano Ele não conseguiu, galera Pensar em 50 palavras do Brawl Teve que colocar Spike bêbado Minha vez, minha vez Ixi, Maria Já sei Eu não vou nem olhar Agora é essa aqui, mano Sério, sério mesmo, galera Olha essa aqui Vê se não vai ficar perfeita Fazer aqui o cabelinho, né, mano Eu vou acertar essa aqui Ó, o cabelinho Beleza E aqui, ó Isso aí Tá parecendo um rodo Ó Ó Vocês vão adivinhar, mano Ó, o umbiguinho aqui O que mais que dá pra colocar, galera Só, só Não É, barriga É uma barriga Isso aí Aí, a Thayna acertou, velho Não, não é possível Nossa, mano Como você acertou esse, velho De verdade, mano A galera Acertei Aí, acertou Não, fala se não ficou igualzinho A Pan suda, velho Nada a ver Ei, coloca agora Aquele meme é dito Nada a ver Era a Pan, mano Como que eu ia fazer a Pan Fiz a barriga Vai, bora lá, galera Vem da Thayna agora Vamos ver se a Thayna tá bem Bota a Thayna Meu Deus Que a Thayna esteja melhor que a gente Porque o bagulho tá feio É, o negócio tá feio, hein, galera Ó, a Thayna começou ali Dizendo um bagulho rosa O Lick Tang ali Que ele tá dizendo Nossa, mano Ah, já sei Eu acho Não, calma Eu sou brabo demais, velho Cê tá louco Eu sou muito bom na adivinhação, velho Eu sou muito bom na adivinhação Não tem como Ele falou disso Vai, 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 Lucas Vai E eu quero que vocês comentem Se vocês acertaram algum, velho O pai aqui Não, na moral Não, não dá pra saber o que é isso Não, não dá pra saber o que é isso Como não dá pra saber, velho Tá igualzinho, olha lá E agora não tá igualzinho não O que eles queriam nessa aí É fone esse negócio aí Não, não dá pra saber o que é isso Que brabo que usa fone aí, mano Fone, boné, vermelho Não tem como acertar isso, velho Isso não é um brawler Não é possível, tá de sacanagem Não é um brawler não Vou dar uma dica Não é um brawler não Fala aí alguma dica A dica não é brawler Como que não é brawler isso aí Ele que colocou, galera Ele que colocou Eu adivinhei Ele não sabe, mano Ih, o que é isso aí? Não, eu coloquei o nome dos negócios, ué Um cachorro? Ah Pô Pô, vai, vai Não vai dar tempo, vai dar tempo Não vai dar tempo Aê, não deu tempo Ah, mano Tá de sacanagem, velho Isso não é um brawler não Era o que, hein? Era eu, velho Pitbull fera Você que colocou Não Ah, eu agora Meu Deus Esse vai ser difícil Pouco eu desenhar, galera Vou fazer aqui Um negócio aqui, ó Assim, ó Vem lá E aí, assim O que é isso? É um chá Ah, já sei Ó, não Fala sério, galera Isso tá bom, mano Fala se esse desenho não tá bom, galera Não, nada a ver, irmão Isso aí é o que? Isso é louco, velho Isso é louco, velho É uma bacia É uma bacia Uma bacia Tipo um cofre, vai Vou escrever aqui É um modo É brawler É um modo, é modo É modo, hein? Vamos lá, galera Ah, você é louco, mano Os caras menos preços meus desenhos, velho Melhor desenho que já fiz na minha vida Todos contra um Todos contra um É modo de jogo, é Você já adivinhou? Você já chutou? Ah, é Tainá já acertou, galera Vai, pique gemas Com S Dá uma dica aí Qual a letra que começa? Começa com um P Começa com um P Ele não escutou falando na cal O que que é, velho É possível Você não ouviu? Você não ouviu, Lucas? Não Falei na cal o que que era, velho Nossa, velho Eu não sei, mano Não, isso ficou bom Fala sério, velho Fala sério, ó Ó, vou até escrever aqui, galera Nem pode, velho Ó, G Ai, ó A Tainá acertou Mas o papito aí Você é que escreve Você é bocota Vem, escreve Mano, não tá indo Você escreveu errado, velho É errado e com que ela Você é analfabeto, velho O Lucas Ele escreveu um pique gemas, velho É possível, galera Você é louco, pessoal? Mas é isso, galera O vídeo foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Valeu aí, Lucas Por chamar pra gravar esse vídeo Ficou bem da hora, mano E lembrando que a primeira parte Tá lá no canal dele Valeu, amor, também É isso aí, galera Qual a hora? Fala a verdade, mano Meu desenho Fala pra mim Qual foi o melhor desenho De hoje O meu, né Não tem como Você é louco Esse desenho ficou bom Eu acho que foi o meu Da Bibi Aquele lá Eu acho que foi o meu, hein Coitadentico, beleza Você é louco Seu, sai fora Vem que vem, galera Faça o canal deles Se inscreve aí embaixo E é nóis Até o próximo vídeo De volta Tchau, tchau 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 Tchau